Hoje a nossa dica de comportamento é para entrevista no seu primeiro emprego. Vale a pena ressaltar que para os homens, esquecer a bermuda, esquecer o seu agasalho, né? E para as mulheres, esquecer assim, a mini saia, aqueles shorts muito curto, a blusa meio transparente, né? Porque hoje em dia os textos são leves. Então caso seja transparente, usar uma regatinha por baixo, apostar num perfume suave, tanto para a mulher como para o homem, uma maquiagem leve, para não ficar aquela coisa muito pesada e prestar muita atenção na hora da entrevista, aquela coisa assim, ficar mexendo no cabelo é deselegante, né? Ficar mexendo na unha, arroendo a unha, ficar olhando para o celular, ficar distraído no olhar, né? Porque numa entrevista tem que ser olho no olho, porque se não for, você vai demonstrar assim, ou um desleixo, ou um descaso, ou que está com muita vergonha e não vale a pena, né? Eu acho assim, que a sua pontuação é direto nisso. Você tem que focar, né? Respirar e chegar lá assim, eu estou decidida a ter o meu primeiro emprego. Então o comportamento da pessoa é muito importante, uma postura bonita, né? Não adianta você chegar assim, totalmente relaxado, né? Não pode se falar gíria de maneira alguma, por favor, deixe a gíria para você falar em casa, com os amigos, com o colega. Enfim, então essa foi a nossa dica de hoje e até o nosso próximo encontro, Fernanda Sharife. Tchau! Tchau!